Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o cartão Caixa Visa Nacional e descobrir se ele é uma boa opção para o seu bolso. Ele é emitido pela Caixa Econômica Federal e utiliza a bandeira Visa. Sendo assim, você pode contar com a central atendimento da Visa 24 horas por dia. Comparando ele com outros produtos, o Caixa Nacional oferece poucos benefícios. Além de você poder pagar suas compras em até 40 dias, não existe outra vantagem que chame a atenção. Outro ponto negativo é que o cartão possui anuidade e se você pedir um adicional, vai ter que pagar 50% do total. O pedido dele é feito direto numa agência da Caixa. É só preencher um formulário com seus dados e o banco irá analisar. Mas eles não informam o período de análise. Se você quiser saber se foi aprovado ou não, ligue nos canais de atendimento. Tem alguma dúvida sobre o cartão? Manda nas nossas redes sociais ou no nosso canal do YouTube. Nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto